Agora um alívio para moradores da região de Jardim da Penha, em Vitória, hein? Estão na cadeia os suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que sequestrava as vítimas e exigia que elas fizessem transferências de dinheiro via PIX. Os suspeitos tinham acabado de manter uma médica como refém. Correria, armas em punho, tensão, trânsito parado em plena orla de Camburi e reforço aéreo. A perseguição foi na avenida Dante Michelini, em Vitória. Os alvos, quatro criminosos. A quadrilha fazia sequestros relâmpagos em Jardim da Penha, área nobre da capital. Nós sabemos a informação de que o veículo touro vermelho havia sido tomado em assalto com restrição da liberdade da vítima. Nesse momento, começamos a fazer as buscas na região de Jardim da Penha. O vídeo monitoramento conseguiu fazer uma varredura no local do ocorrido e conseguiu pegar duas placas de veículos semelhantes, duas touros vermelhas. Um desses veículos foi visualizado aqui na orla de Camburi, por uma das guarnições da GAOP, da Guarda de Apoio Operacional. Foi realizada a abordagem e eles tentaram evadir do local. A vítima do dia era uma médica de 51 anos. Nessas imagens, ela aparece no banco do motorista do carro. Um bandido atravessa a rua, já sacando uma arma da mochila. Ele entra no veículo e rende a médica. Ela abre a porta para tentar escapar, mas outro criminoso se aproxima. Ele manda a vítima ir para o banco de trás e assume o volante. Na hora que eu entrei, eles entraram ao mesmo tempo. Entraram juntos, não estavam dirigindo, né? Entraram juntos e aí eles sequestraram. O revólver, eles pediram todos os documentos, pegou tudo, me gritando, me xingando, me ameaçando. Aí rodaram um pouco aí dentro de Jardim da Penha. Eu falei, leva o carro, me deixa embora, mas não deixar. Falou que ia me levar para a Serra, que eu ia embora tão cedo. A médica passou 40 minutos nas mãos dos sequestradores. Foram levados cartões e 2 mil reais. Pessoas que vivem em situação de rua, ali onde a médica foi abordada, assistiram a cena e pediram ajuda. Eles foram até comércios da região e pediram para que chamasse a polícia. Foi a partir desse acionamento que a médica foi libertada e os suspeitos presos. Entre os presos estão um adolescente de 17 anos, Cauã Silva Alvarenga, de 18, e Maicon Damaceno Lopes, também de 18 anos. No momento da prisão, Maicon chegou a dar nome falso. Uma réplica de pistola e três celulares foram apreendidos. Eles tentaram jogar fora, mas a gente visualizou e conseguiu recuperar. O quarto integrante do bando é João Vitor Almeida, de 24 anos. Localizado pela polícia militar, dentro do bueiro de esgoto de um prédio, em Camburi. Com este caso, já são pelo menos oito sequestros relâmpagos em Jardim da Penha, em apenas dois meses. Na quarta-feira, o alvo foi uma vistoriadora de imóveis. Ela havia saído deste imobiliário e entrou no carro estacionado. Os bandidos a renderam enquanto ela conversava no celular. Depois de uma hora e meia refém, a vítima foi abandonada em Santa Marta. Por oportunidade, devia estar andando pelo bairro procurando situação similar, mas encontrou uma vítima potencial. A mulher mexendo no celular, às vezes não estava atenta ao que estava acontecendo ao seu redor. Ele acabou a fazenda de vítima e cometeu o roubo. Você também viu no Tribuna Notícias o desespero que essa dona de casa de 60 anos viveu. Ela foi abordada quando saía de casa. Os ladrões levaram 12 mil reais. Eu estava saindo da minha garagem quando os dois menores entraram. Um estava armado e entraram dentro da minha garagem. E seguimos até a orla de Camburi, onde tinha um outro assaltante que entrou no carro e assumiu o volante. E dentro do carro começaram a me extorquir, pediram senha de cartão, entraram no PicPay. Outra vítima foi uma professora de inglês de 41 anos. Ela foi rendida ao sair de um estúdio de pilates. O assaltante foi direto nela, já apontando uma arma e obrigando a mulher a dirigir o veículo. Foram levados 7 mil reais. Nem mesmo uma grávida de 8 meses escapou da mira da quadrilha. Nas câmeras que registraram um crime, dá pra ver um dos suspeitos caminhando. Ele espera a grávida manobrar o veículo e só então saca uma arma e pula na frente do carro. Na sequência, o carro arranca. Agora a polícia precisa que as vítimas procurem a delegacia para realizar o reconhecimento dos quatro suspeitos. Isso é importante porque são diversos inquéritos policiais instaurados e diversas condenações que esses indivíduos receberão. E claro, eles têm que pagar por cada um dos crimes que eles cometeram. E a polícia civil afirmou que os suspeitos têm 17, 18, 24 e 28 anos. Os maiores foram levados para o centro de triagem de Viana. Já o adolescente está na unidade socioeducativa. O adolescente está na unidade socioeducativa.